Nossa, mano, ele tá bem na bota, né? Não consigo abrir nem um segundo dele. Nossa, mano, ele tá... Três décimos de segundo. Não bata, mano! Ele tá... Três décimos da minha bunda. É nada, gente. Tem noção que é três décimos de segundo? Olha! Vai passar. O carro dele tá melhor. Sem problema, eu recupero na curva lá. Recuperamos a posição assim que o outro carro errar. É, ele errou, eu passo. E agora, ó. Não necessariamente ele precisa errar. É só ele... Ele frear depois de mim. Hihihi! O DRS está sendo ativado. Nessa volta, você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Calma aí, galera. Foi outra linda ultrapassagem. Eu preciso salvar.